Nesse vídeo, uma questão de sequência lógica. Vamos lá? Os números expostos no objeto abaixo representam uma sequência lógica. Um número que substitui corretamente a letra A é 11, 17, 15 ou 10. E aí, nós temos aqui uma estrela de 8 pontas e alguns números, a letra A está aqui, temos lá em cima o 4, depois 5, 12, a letra A, 4 de novo, o 5 de novo, o 8 e o 10. Olhando para cá, o que me chama mais atenção é o seguinte, eu tenho 4, 12, 4 aparecendo outra vez, e 8, todos esses números aqui, múltiplos de 4. E também tenho 10, 5, a letra A eu não sei, mas eu tenho outro 5 aqui, que são múltiplos de 5. Será que tem alguma relação? Bom, eu pensei em fazer da seguinte forma, olha só, do 4 para o 12, eu percebi que multiplica-se por 3. Depois do 12 para o próximo 4 lá, seguindo esse sentido horário aqui, aí eu preciso dividir por 3. Desse 4 para o 8, que é o próximo número, pulando o 5, eu vou precisar multiplicar por 2. E do 8, que volta lá para aquele 4 inicial, aí a gente precisa dividir por 2. Então, o que está acontecendo? Multiplico por 3, aí eu divido por 3. Multiplico por 2, depois eu divido por 2. Beleza. Deixa eu começar agora a pensar a partir desse 5 aqui. Do 5 para o 10, multiplico por 2. Do 10 para o 5, que apareceu outra vez, a gente precisa dividir por 2. Percebeu que apareceu? Vezes 2 dividido por 2, igualzinho aqui? Então, teoricamente, seguindo esse padrão, a próxima operação que eu preciso fazer é vezes 3, para que depois eu faça dividido por 3. Conclusão, a letra A é 5 vezes 3, 15. Pensou diferente ou não entendeu? Fala comigo nos comentários. Não se esqueça de dar aquele joinha maravilhoso, se inscrever se não for inscrito, e compartilhar esse vídeo com geral. Até o próximo vídeo. Abração. Fica com Deus.